Não importa se você é cantor, padre, pastor, palestrante, se você está no segmento de áudio de alguma forma, você precisa conhecer este microfone. Muitas pessoas viviam me pedindo este microfone aqui e adivinha quem proporcionou? A Armer proporcionou este microfone. Este é o modelo AX822M TD. E você que ainda não conhece a Armer, esta empresa já está há mais de 15 anos no mercado, trazendo produtos de excelência, com profissionais de mais de 40 anos, trazendo os melhores produtos para que você tenha um áudio perfeito. Beleza? A caixa, esta caixa muito bonita, que já está aqui na mesa, você pode verificar aí, toda charmosa. E o site da Armer, galera, é fantástico. Você pode entrar lá e conferir todos os modelos. Os links eu vou deixar aqui na descrição, mas agora é hora de virar o ângulo da câmera ali, e vamos trocar o ângulo para que eu te mostre tudo o que vem dentro desta caixa aqui e você não perde nada. Nós vamos testar na prática aqui este microfone. Então, segura aí que nós vamos testar já já. Ok, pessoal. Chegou a hora de conhecer, de ver tudo o que vem aqui dentro da caixa. Então, vamos abrir esta caixa. E logo de cara, nós já percebemos que tem um QR Code aqui. Eu já vou escanear para a gente ver para onde leva. Leva para o manual, pessoal. Então, você tem já o manual, tudo em português, para você acompanhar. Veja como é fácil. Então, vamos deixar logo este manual de lado. E aqui, tirar esta proteção, vem bem protegido. O que vem aqui dentro? Vamos verificar. Vem duas pilhas. Estas pilhas é para você conectar ou colocar nos bastões. O que mais que vem? A fonte. Fonte 12 volts. Então, você pode ligar aí o receptor. Aqui vem... Este cabinho. É um USB com duas pontas USB-C. E eu vou te contar para que serve já já. O que mais? Vem um cabinho com duas pontas P10 para você ligar o seu receptor na mesa de som ou na caixa ativa. Beleza? O que mais? Aqui vem o receptor. Vamos descolar aqui. E aí, pessoal, observa que vem tudo muito bem protegido. Então, está aqui o nosso receptor. Eu vou contar para vocês sobre essas funções logo mais. Veja aí, tudo em metal. E aqui é a sua parte traseira, onde você tem os pinos de conectar as antenas. Saídas não balanceadas, saídas balanceadas para você utilizar XLR. Aquele cabinho já vem. Você pode usar os dois microfones. Entrada de AC da fonte. E aqui você liga aquele cabinho que eu te mostrei de USB para você carregar as pilhas do microfone. Ou seja, essas pilhas aqui. Então, chega de gastar dinheiro com comprar pilhas. Aqui estão os bastões. Vou tirar este para te mostrar. Já vamos aproveitar e colocar uma pilha aqui para você ver como funciona. Então, já vou remover uma pilha dessa aqui da embalagem. E isso aqui, galera, é OLED. Essa cápsula já está aqui a 7. Vamos ligar para você ver que charme que é. Olha o nome Armour aí. E é muito claro. Só de olhar aqui, olha. É muito bonito isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar mais de pertinho. Vamos fazer assim. Galera, muito bonito este microfone. E eu vou testar já já para vocês. Então, ok. Além disso, o que vem aqui? Vem as antenas. Vem quatro anteninhas dessa. Olha. Seiscentos e quarenta, está vendo aqui? Seiscentos e quarenta, seiscentos e noventa megahertz. Beleza? Então, este microfone, você pode ficar tranquilo que você não vai ter aqueles problemas com interferência, de sinal de internet, nada disso. Fique tranquilo. São mais de quinhentos. São quinhentos canais aqui por microfone para você trabalhar. Beleza? Vou ligar para você sentir o áudio deste microfone. Vamos lá. Então, já está aqui, galera, o microfone Armour. Este aqui é o modelo AX822M TD. Beleza? O que é que você está achando do áudio aí? É um microfone bom e barato. Para você que tem igreja, para você que canta na noite, no barzinho, que faz os seus shows, palestras, enfim. Independente do evento, para você que faz lives, né? Você pode utilizar este microfone aqui. E um detalhe, galera, eu vou te contar já já por que é ideal para você que faz tudo isso que eu te falei. Olha só. Está vendo essas quatro antenas? Aqui, você vai poder ficar tranquilo em relação à interferência de sinal. Por quê? Ele é primeiro que não vai perder o sinal. Se uma antena falhar, a outra entra automático, tá bom? Então, essa tecnologia é importante para você que está aí perto de ambientes onde tem diversos sinais de radiofrequência ali interferindo nos sinais que estão próximos. E aonde que não tem um monte de sinal desse, né? Está cheio por aí. Então, é importante, na hora de você escolher um microfone, dê preferência a esse tipo de microfone. Outra coisa. 80 metros, você pode ir e vir e o seu microfone vai estar funcionando. Até 80 metros. Claro, não vai colocar o receptor dentro de um espaço totalmente fechado e sair lá para fora e achar que o microfone vai funcionar perfeitamente. Esse tem que estar enxergando essas antenas, beleza? Então, siga essa dica. Agora, me chama a atenção o quanto este microfone é bonito e o quanto este visor aqui é limpo. É melhor do que a maioria das marcas famosas que eu costumo testar aqui. É muito fácil de você enxergar tudo aqui dentro. Eu vou trazer mais vídeos deste microfone, deste receptor, mostrando como configurar cada detalhe. Este é só o primeiro vídeo, tá bom? Lembrando, isso é muito interessante. Você não vai gastar mais dinheiro com pilhas por aí, porque esta aqui já vai estar disponível. São duas, mas você pode adquirir mais. Olha, este cabinho você conecta aqui, conecta no receptor e vai carregar estas pilhas. Pessoal, agora deixa eu te falar sobre esta cápsula. Esta cápsula é super interessante, porque ela é uma super cardioide. Então, para você que está na igreja, no palco, no dia a dia, ou mesmo em teatro, saiba que tem muito ruído vindo dos lados, sons de caixas e outros. Este tipo de cápsula, ele só capta aqui, bem nesta região frontal. Então, aqui é interessante, porque só vai entrar o sinal limpo da sua voz, sem interferência junto da sua voz. Então, cápsula super cardioide é um dos grandes diferenciais deste microfone. Na hora de escolher, eu aposto que você, se testar uma cápsula super cardioide, você vai gostar, porque é muito mais clareza para você, sem interferência de ruídos externos. Beleza? Fica a dica. Esse aqui é o ARM, a X822. Vou deixar o link aqui, para você comprar com garantia. E falando de garantia, aqui são dois anos de garantia. E aí, qual microfone que dá dois anos de garantia por esse preço? Me fala. Então, fique a dica, galera. Testei, a ARM trouxe para o canal, e eu estou mostrando aqui. Se não for bom, eu nem testo. Mas como eu testei e gostei, eu trouxe para você. Espero o próximo vídeo. Eu vou trazer muito mais sobre ele. Por hoje é só. Um abraço, um beijo no seu coração, e até a próxima. Tchau, tchau.